Nossa, o pai... Mata a Orianna, voltei! O tem a Orianna, o tem a Orianna! Alguém, alguém? Eu não vou, eu não vou. O pai tá dando pedrada aí, filho. Se ainda é mal mesmo. Se eu vou pra baixo... Filho da puta! O Guigo, mata a Soriana. Ah, eu vou pegar tudo. Conseguiu pegar e vazar. Ele é da puta! Que isso, cara? Eu tava derrubando atrás, cara. Vou dar B, vou dar B. Eu vou farmar. Ué, falaram pra ele que é pra jogar que nem screen. Ele tá fazendo isso. TP de quem isso aqui? É do... Gal... Geral sem TP, viu, deles? Tá. Clica na... Vamos jogar pro Drake, velho. Sim. Tá solo ele, Guigo. Nossa. Caralho! Ele tá sem flash, ele tá sem flash. O lado lixo, lixo! Boa, boa doa, Guigo. É um flash aqui? Não, não, não. Deixa eles entrarem na trap. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. Bate nele. Jogos low nele, jogos low nele. Peguei a Jinx, peguei a Jinx, peguei a Jinx. Jogos low, jogos low. Jogos low, jogos low. Jinx sem flash, Jinx sem flash. Dragon, 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 Dragon. Peguei o Orne. Orne, Orne, boa. Boa, boa. Boa, boa. Isso aí, guys. Boa, boa, guys. Barron, 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 Barron. Tem TP? O Orne tem TP? Eu tô sem smite, deve ter. Sim. Ó o palanço ali, velho. Relaxa. O Graves tá longe. Ó o topo. É, não, não, não. Termina, 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 termina. Tá, só sai. Tá, só sai. Tá, só sai. Cê tá sem smite... O que, filho da f... Que smitei o Drake, parça. Ah, é verdade. Pagulho doido. A gente tem pressão bot. Manda pra frente. Tenta holkar, tenta holkar. Ó, vou usar trap pra baixo. O Graves, cês tem que guardar. Matamos bot, matamos bot. Vou olhar o topo. Respeta, moleque! Usou heal, tá? Usou heal, tá? Usou heal, tá? Já guarda aí, pali. Tá meio galho, pode ultar o bot. Cuidado. Tira, 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 tira. Eu sei, ele pode ultar bot também. Ele tá topo mesmo. Eu tenho TP. Vai tá na minha ult. Vai tá na minha ult. O Atrox tem flash? Tá, vou TP, TP. Não, não, não tem. Ó, tem voltar. Eu vou stunar. Mistura, mistura, mistura. Olha pra cá, olha aqui. Atrox, 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 Atrox. Boa, guys. Puxa mais. Puxa aí e fica de boa. Puxa aí e fica de boa. Mais, guys. Isso aí, pô. Baixa na planta, então. Ó, eles assartaram. Atrox, 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 atrox. Utei lá na frente, utei lá na frente. Batatrax, bancha o Atrox. Eu tenho Cadinho up ainda. Eu tenho Cadinho. Eu tenho Cadinho, eu tenho Cadinho, eu tenho Cadinho. Eu tenho Cadinho. Tô com você, Titão. Cadinho up У. Dois ter noz pra estaan. Cadinho ainda tá up. Cuidado Avenida, tá muito low. Boa, vai Titã , eu tenho Cadinho, Pode ir Titã. Eu tenho Cadinho Titã, pode ir Titã Pode ir Titã... Ó o G Sens, G Sens, G Sens... Vá para quem é isso. BOOAA caralho, ti �ine da puta!! Leva mid, eu vou levar bot. Leva mid, eu vou levar bot. Eu posso ultar, eu posso ultar, eu posso ultar. Mano, eles são givando muito. Faita, Faita, Faita. Cuidado com a... Trash sem flash, Trash sem flash. Trash, 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 Trash. Eu volto atrás, eu tô truando, eu tô truando. Ah, ele parou meu ult, ele parou meu ult. Esse cara tem flash? Não! Voltou, voltou o flash dele. Tô chegando, eu tô chegando. Eu vou dar flash aqui, eu vou dar flash aqui, eu vou dar flash aqui. Peguei os dois, peguei os dois. Flash, Dignite na Ashe. Vai flash, full Ashe, full Ashe, full Ashe. Olha a karma. Eu tô na karma, tô na karma. Vai, vai, vai. Ela tem flash. 3, 2, 1... Vai, trolei. Tá. Posso ter para, posso ter para, salvara, salvara, salvara. Tá tempando, tá tempando, salvando, salvando. Não é isso, pô. Dignite nele, Dignite nele. Mata o Greaves, mata o Greaves. Tem que matar o Greaves. Boa, boa, boa. Peguei, peguei, peguei. Nice, nice, nice. Sai, 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 sai. Calma, tá muito louco. Tá sem ult. Tome, me ajuda, me ajuda. Ajuda a vente, ajuda a vente. Estunei o Greaves. Eu vou ter ulti em 5. O Geekko tomates out, Geekko tomates out. Geekko, joga comigo, joga comigo, Geekko, joga comigo. Tá? Joga comigo, joga comigo. Atrás, atrás. Eu sei, eu tô vendo. Ah, o Greaves tá atrás. Lembra aqui, lembra aqui, lembra aqui, lembra aqui, lembra aqui. Tô até para, tô até para agora. Peguei, peguei, peguei. Foda-se. Boa, boa, boa. O Greaves, eu vou dar portal aqui. Vem, vem, vem no Greaves, vem no Greaves, vem no Greaves. Ai, ele vai sair. Eu tenho W em você, Titan? Continua. Não é hacke não, véi, tá louco. Eu maluco. Foda-se. Sou ruim demais. Boa, guys. Ó, eu vou checar aqui. Olha, a visão nas costas, véi. Deve ter visão por aqui. Ó lá, 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 lá. Eu tenho ulti, vou te ultar, vou te ultar. Fica dentro do ulti, fica dentro do ulti. Fica dentro do ulti. Eu tenho o Criomâmetro. Boa, guys. Tá louco, seu amigo. Eles vão querer fazer coisa em mim, véi. Eu tô com muito mais arma que eu quero. Tá, eu tô com um monte de push mid aqui também. Eu quero ver que tá quase caindo, véi. Eu vou pegar visão mapside pra vocês. Eu tenho uns anjos, eu tenho uns anjos. Eu não ganho, não ganho, não ganho, não ganho. Eu tô te parado, eu tô te parado. Só vai, só vai, só vai. Relaxa, não precisa não. Tem, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Morreu, eu morreu. Fala isso! Boa, 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 boa. Tão fazendo. Fizeram, 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 fizeram. Ó, o TP, o TP, o TP, o TP, o TP, o TP. Não tá longe, não tá longe, tá? Eu tenho um W, eu tenho um W, eu tenho um W. Eu tenho um W, eu tenho um W. Utei aí, véi. Tá. Utei, Utei. Oriana, Oriana, Oriana. Ó, todo mundo aqui, pega. Dá pra continuar. Ó, o Trandall atrás, ó o Trandall atrás. Trandall, Trandall, Trandall. Ó, a Trandall, Trandall, Trandall. Eu não morro, eu não morro. Ó, o Renekto, o Renekto, o Renekto. Boa. Ó, o Trash sem Flash, Trash sem Flash. Eu tô out, eu tô out. Eu tô out, eu tô out. Que que é isso? Flashei. Olha o Trandall, olha o Trandall. Trandall, Trandall. A Trandall e a Felyus. A Felyus, a Felyus, a Felyus. Vai, vai, vai. Tem 100 quantos, 100 quantos, 100 quantos. Tá, tá, tá. Ele Flashou. Morreu então. Deixa que eu vou na cartes. Boa. Boa, guys. Três, depois dos setups. Pega o Renekto. Pega o Renekto. Ai, que mentira. Avenger. Ó, vem cá, vem cá. É boa reta, vem cá, vem cá. É boa reta, vem cá, vem cá. Porque eles tão tudo botside. O Grey's vai tá no Drake. Play. Morreu, morreu. Morreu, boa. Boa, boa. Flash da Morgana, tá? Ó, tem um push agora no bot. Oh, ele podia, ele pode fazer isso com a Morgana morta, guys? Não, 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 não faz isso não. O Arne tá aqui. Ele usou W já, ele usou W menos. O Arne bot, o Arne bot. E aí, guys? Esse Drake aqui. Dá pra ele fight no meu poke. Faltar no meu poke. Ó, o Graves, ó, o Graves, ó, o Graves, ó, Graves, 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 Graves. Boa, boa. Nice. Wave mid, Wave mid. Eu botei, eu botei. Eu botei, eu botei. Não, não pode, não pode, não pode. Eu botei, eu botei. É, a gente faz 2v3, a gente faz 3v2. Faz Drake, faz Drake. Vou até inútis. Pode dar E nele, viu? Ok. Eu vou em, eu vou em. Os dois tão sem flash, esses dois tão sem flash. Trash sem flash. Continua, continua, continua. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. A Orianna tá descendo, tá? Orianna descendo, Orianna descendo. Doei. Sai, 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 sai. Vou puxar pra lá. Vou fazer ideia, moleque. Cê doi. Tá, tá, tá. O Ashe deu o engage, o Ashe deu o engage, o Ashe deu o engage, o Ashe deu o engage. Pode fightar, pode fightar. Karma morreu, eu tenho ult. Eu tenho ult. Pegar o Graves, Graves, Graves sem flash, Graves sem flash. Graves sem flash. Chegar um pouco leite, chegar um pouco leite. Eu pego, eu pego. Stunei, Stunei, Stunei. Pode matar. Tô tancando, parei de tancar. Ah, eu queria deixar no chão, velho. A gente tem flash, viu? Cê precisa bater, Titan. A gente vai perder muito tempo. Sim, cê precisa. Eu tô aqui, eu tenho um W, eu tenho um W. Come, 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 come. Relaxa, relaxa, relaxa. Olha a Orianna. Orianna ult. Oh, Renek, 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 Renek. 10 low na Orianna, 10 low na Orianna. 10 low na Orianna, 10 low na Orianna. Cê tem... Stunei mata. Eu tô sem W, Titan, tô sem W. Calma, calma. Oh, peguei. Ai. Flash trash, flash trash. Ai, a gente, não, não, não. A gente pega, que é isso? Leblanc tá longe, Leblanc tá longe, Leblanc tá longe. Tá sem... Não, não, é o mid. Tá sem Spell Shield, tá? Eu zoei, eu zoei aqui, eu zoei aqui. Mas se o cara trolar... Oh, Leblanc tá em mim. Leblanc... Eu parei, parei o... Guarda, 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 que eles tão lá embaixo. Guarda que a gente ganha, guarda que a gente ganha. Calma. Tô no Orne, tô no Orne. Olha o Orne, olha o Orne, olha o Orne. Morreu, morreu, morreu. Mata Ashe, mata Ashe. Leblanc tá fora, fight. Boa. Barron, 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 Barron. Vem avenge, vem avenge, vem avenge. Bora. Ó, eles tão entrando aqui. Sim, a Karma tá aí. Tá, apareceu, apareceu. A gente tá subindo, velho, a gente tá subindo. A gente tá subindo e primeiro, 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 primeiro. Ó, voltei. Pegou, peguei, peguei. Calma, calma, caiu. Só mata. Matou? Matei. Flashou? Flashou, dashou. Tá. Ele tá pra vocês, hein? Ó, ele vai entrar, ele vai entrar, vem. Sobe, 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 sobe. Eles não tem muita mana. Tá sem flash ele, né? Tem vez? Boa. Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. O Renekton ainda tá nas nossas costas. A gente não desce full, não. Desce full, desce full, desce full. Não fica por aqui, não fica. Aferas muito, muito, não. Aferas muito, muito, não. Ó, Renekton, Renekton, Renekton. Mata o Renekton, mata o Renekton. Mata o Renekton, mata o Renekton. Continua, continua, continua. Pode continuar, pode continuar. Mas cara, mas cara. Obrigado, obrigado. Tô no Renekton. Flash. Tenho ult, tenho ult. Renekton morto. Puta, deixa, deixa o Cartus, deixa o Cartus, não. Acho que deixa, pode ir top já o Avenger. Vai, não. Eu tenho? Eu tô quase com o Trinit, véi. É, eu acho que tem um top. Ó, Renekton. O Renekton tem TP? O Renekton tem TP? O Kog também tem, o Kog tem, o Kog tem. Tá, toma cuidado virar em você, viu? Vamo virar em você aí, ô, o Distancipar. Matou? Matou, matou, matou. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. A gente tá indo... Espera a Wave do mid, junta com a Wave do mid e a gente corta pro top. Cuidado. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele. Parei o Tudu, Orne, 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 Orne. Olha pra Jinx, olha pra Jinx. Sim, tô adianto. Olha o Orne, olha o Orne, olha o Orne embaixo. Lanternest, não sei o PSP que tá. Pegadinha que se pá. Orne, Matoune, 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 Matoune. Boa. Boa. Oh, só dá GG. Não vai, não vai. Dá GG. Eles tão sem Wave, eles tão sem Wave. Eles tão lutando no Giggle, lutaram no Giggle. Só sai que a gente dá GG. É, só sai. Eu vou parar o B, eu vou parar o B. Sim, sim, sim. Se eles derem B aqui eu paro. Vai não pra Torre, vai pra Torre Nexus. Nexus, Nexus. Não, acabou. Só dá Vayneb, só dá Vayneb. Eu paro o B da Oriana. Ah, Oriana deu B, Oriana deu B, Oriana deu B, Oriana deu B, Oriana deu B. Nossa, eu vou matar a Feliz. Eu tô com você, eu tô com você, eu tô com você. Tem W? Tá. Vim fudendo. Oh, eu não morro se vocês descer, viu? Eu também então, duvido. Ai, eu troleiro, eu duvido. Não morro, não morro. Flash a Feliz, Flash a Feliz, Flash a Feliz. Eu tô aí, eu tô aí. Vem pra mim, vem pra mim. Ah, assim, me mata o fudê da p... A Feliz sem flash, viu? A Feliz sem flash, tá do seu lado aí, Titã. Cheio a arma. Aqui, ó. Cuidado com a ult da Oriana. Oriana tem ult. Não sei. Tem dele que um win, tá? Eu tô aqui. Tem todo mundo, tem todo mundo, tem todo mundo. Ó, o Grevis, só o Grevis. Tem como? Ah, é o ult? Não, 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 não. Tá. Só vai, só vai, só vai, só vai. É GG isso aqui. Joga com o Giggle, joga com o Giggle lá na frente. Ó, vou levar todo mundo. Nossa, a fight eu tô... Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Só vai todo mundo. É. GG. GG. Boa job. Wave bot. Bula aqui, tá. Calma aí, para aqui na frente, dança, Alec. Para aqui, ó. É, sim, sim, sim. Gala! Tchau, tchau. Tchau, tchau.